Fala aí rapaziada, beleza? Lázaro na área pra mais um conteúdo de FIFA 21 Ultimate Team trazendo pra você os novos objetivos que a EA lançou junto aí com o evento Road to the Final da UEFA Champions League pra você que é novo por aqui, está conhecendo o nosso canal agora e quer ficar por dentro de todas as novidades do FIFA 21 aproveita pra se inscrever, ative todas as notificações e se você gostar do nosso conteúdo, deixa aquele like pra fortalecer porque ajuda demais no crescimento do canal já estou aqui na tela dos objetivos, ok? temos ali os objetivos diários, normal, duas partidas, vença uma partida e jogue amistoso, show de bola aí, nós temos um novo desafio do Cunho D Cunho D, uma cartinha que a gente vai analisar ela e tal vamos fazer isso de uma vez? Vamos botar ali no futebinho? acho que já está até mastigadinho aqui dentro do futebinho então é isso, essa é a cartinha é um zagueiro com bom pace, diga-se de passagem, um pace maravilhoso passe curto, show de bola passe longo, médio boa defesa e físico ruim físico ruim, tá? boas reações, então isso daí conta positivamente pra ele é um média-média, tá? é médio pra ataque, médio pra defesa é duas de skill, três de weak foot é uma carta que já vai receber o upgrade eu tenho 99% de certeza que o Sevilla vai passar a gente já analisou isso em outros vídeos aqui no canal o Sevilla é do grupo do Chelsea mais dois times lá que são extremamente fracos então o Sevilla vai passar não sei como vai ser o progresso do Sevilla a partir das oitavas porque o Sevilla não é um time que tenha, digamos assim, um histórico de ser grande dentro da UEFA Champions League então a gente não sabe como o time vai se comportar mas pelo menos um upgrade um upgrade essa carta vai ganhar acredito que vá ali pra 84? pô, pode ser já melhora o pace já melhora ali outras coisitas e aí acaba se tornando uma carta relativamente interessante, tá? pra você completar o desafio do Con D nossa, é muito difícil falar, tipo, a pronúncia correta enfim, você vai precisar fazer 4 gols com um chute colocado com jogadores da La Liga lá nos amistosinhos com pelo menos 8 jogadores da La Liga então, você já sabe que você precisa montar um time com 8 jogadores da La Liga ponto dê assistência com defensores da La Liga no amistoso com pelo menos 8 jogadores nos titulares time da La Liga dê assistência em 15 partidas diferentes com jogadores aí fudeu, hein? aí fudeu com pelo menos 8 jogadores da La Liga porque obrigatoriamente você vai ter que jogar 15 partidas e dar assistência e aí eu vou piorar o trem porque você não tem que jogar 15 partidas você tem que jogar e dar assistência ou seja, marcar gol consequentemente em 15 partidas diferentes é trabalhoso bem trabalhoso isso daí, tá? é... faça 12 gols com jogadores da La Liga é... tá 12 gols tá até de boa ali vença 10 partidas pô, aí fudeu mais ainda que o trem tava ruim parecia que ia melhorar mas agora piorou porque você tem que vencer nossa, caraca, mano tem que vencer 10 partidas ó então, é isso são 5 desafios que você tem que completar você vai ganhar 1.500 de XP então, é um efeito é um benefício colateral desse desafio é... o que mais? o que mais que eu posso dizer desse desafio? é um desafio fácil pra caralho tá? não tem o que questionar fácil pra caralho porém trabalhoso por quê? você vai ter que dar 15 assistência em 15 partidas diferentes e vai ter que vencer 10 então é isso não tem muito que pra onde correr dá trabalho esse daí vai dar trabalho mas, no meu ponto de vista vai valer sim a pena deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui temos ali o jogador da... da... League One estrela de prata os fera de prata tananã ali meu Deus do céu uniforme, mano dando uniforme meu Deus do céu e ali eu fiz sem saber, né os desafios eita, aí é é monstro mesmo, né é, é isso bom temos ali somente então com o Dé que foi aí o principal do dia de hoje vale sim a pena fazer acredito que eu vá fazer também pra colocar no time ali criar um elencozinho da La Liga e da França com jogadores inegociáveis e é isso galera eu vou ficando por aqui caso tenha alguma dúvida caso você queira deixar o seu comentário vai lá forte abraço até o nosso próximo conteúdo um forte abraço tchau fui tchau